Olha, este canal, como vocês estão vendo aí, é Sônia Maia Viagens. Eu vou falar hoje um pouco sobre a Feira da Ladra em Lisboa. E como eu coloquei, se vocês gostarem, dê um like e se inscreva no meu canal. Então, esta é uma feira popular de objetos usados que ocorrem na cidade de Lisboa, em Portugal. Com raízes que remotam ao século XIII, a Feira da Ladra andou de local em local, como eles chamam lá, de sítio em sítio, até se fixar no campo de Santa Clara, que é freguesia de São Vicente de Fora. Para que vocês saibam, São Vicente de Fora é o protetor de Lisboa. Então, dedica-se, sobretudo, ao comércio de coisas mais usadas, de velharias, de objetos de segunda mão e de artesanato. Ocorre semanalmente às terças e sábados, no período da manhã até à tarde. A Feira da Ladra teve início no chão da feira ao castelo, provavelmente em 1272, tendo mais tarde passado para o Rocio. É no ano de 1552 que surge uma primeira notícia da realização da feira no Rocio, na estatística manuscrita de Lisboa. Em 1610, aparece a designação Feira da Ladra numa póstula oficial. Depois do terremoto de 1755, instalou-se na Cotovia de Baixo, atual Praça da Alegria, estendendo-se mesmo pela Rua Oriental do Passeio Público. Em 1823, foi transferida para o Campo de Santana, onde esteve apenas cinco meses voltando para a Praça da Alegria. Em 1835, voltou para o Campo de Santana, onde se conservou até em 1882, antes de passar para o Campo de Santa Clara, às terças-feiras, e desde 1903, também aos sábados. Todas as terças e todos os sábados, do nascer ao cor do sol, as tendas brancas são espalhadas por esse local, onde vendem imóveis, como eu disse, de segunda mão. Então, ela continua lá nas terças e sábado. Então, vocês estando em Lisboa, apareçam e deem um like, se gostarem da reportagem.